É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Por exemplo, ali você vai deixar o Enst fora duro, né? Pô, você não está acreditando na magia. Tá, tudo bem, tudo bem. É o seu nome, é o seu nome. Você quase ganhou o Major. Como é que é isso, Júlio? Não, aquele Major lá você quase ganhou, pô. Você está falando como se fosse, né? Não, assim, tipo... Beleza. Não, você entendeu, pô. Beleza, obrigado. Pô, vocês comemoraram pra caramba por terem passado por aquele Major. É. Vocês chegaram na final. Tá. É que nem como se a África do Sul estivesse chegando na final da Copa. Que isso, Lilo? Não é? Não, porque pensa assim, é um time que comemorou já a classificação. Nossa, você está me deixando... Eu vou chorar aqui, hein. E a polícia não sabe o que é encanamento? Pior não é nem a polícia ver seu cano e ver as outras coisas, né? Lógico. É, o seu não ia ver, né? Mas assim... Ah, mas sua irmã ia? Tá. Polô. Polô, colô. Certo. Nossa, a Liliinha está se passando, né, cara? Não, a Liliinha ali. Olha a Liliinha. Que isso, né? A gente precisa, né? Nossa, a Liliinha. Certo. Tem gente que fala... Não é troll, não, né? Que mandam mensagem, né? Que mudança. Pega na minha e balança. Essas coisas. Mas não é... Mas... Ah, era isso? Não, não era. Não era. Mas não era. Não, eu ficaria feliz se fosse. Ah, é? Então pega na minha e balança. Fala a boca, mano. Ué? Você vai ficar feliz? Lili? Oi. Cadê a fantasia de Páscoa? Cadê minha... Tá aqui, ó, meu Zovo. Pra poder fazer live daqui. Porque só vão instalar amanhã. Cara, isso que é trabalhador, hein? Se fosse qualquer um, dava uma desculpa. Que não tinha. Eu falo, eu falo, velho. Trabalho pra cá, não é? E aproveitar. É. Teve a desculpa de ontem, né? Tipo, ontem você não fez live. Aí teve a desculpa. Porque a gente sabe que essa mesa, ela nunca foi, né, Liginho? É, Liginho. A gente sabe que, na verdade, é pra instalar hoje e você mandou esse migué só pra falar que não teve live ontem. A gente sabe, né, pai? A gente sabe, Liginho. Você tá de brincadeira, Lili? Eu trouxe essa mesa de volta, cara. Eu vou mandar a realidade. Eu não vou mentir pro teu público. Eu trouxe a mesa de volta, cara. Assim, o meu público nunca não é. Galera, não tem pra que eu mentir. Galera, se fosse pra mentir, eu já tinha passado a caula no Whats, galera. Me ajuda aí. Mas eu não... Eu tô falando a verdade, cara. Você não quer mentir essa, Liginho? Não, sério mesmo. Aí você fala a verdade pra gente, quer que a gente minta pro seu público. Pro meu público, eu até minto. É, pro meu público, eu até minto. Tipo, toda minha jogada é inteligente se você ver. É o coach do Boltada, né, Liginho? Eu gosto de ser agressivo, né? Eu vou. O Boltz vai me dar umas dicas aqui. Ixi. Mas eu também vou mostrar um pouco do meu estilo aqui pro Bole. Pra ver se ele vai pro meijão na próxima. Olha aí, ó. Quem sabe muito mais desse jogador, né, Liginho? Liginho, o Fallen tava aqui enquanto você tava fora, perguntando qual é a jogada que você mais gosta de fazer na Inferno de CT. Eu gosto de rushar o meio lá com uma smokezinha avançada. Mas eu acho que essa smoke é muito ruim, viu, Liginho? Essa smoke é bosta, essa smoke é muito previsível, velho. Você faz toda vez essa p***. Eu matei você e o Fábio, né? Olha aí, Fallen. Quer dar alguma dica pro jovem? O jovem é tolo, Gal. O jovem ele é, cara. Tá entendendo? É duríssimo, né? Então. Então, é. Mas... Mas como ela já falou, eu sei que é século XX, né? Eu sou novinha, Liginha. Novinha? É, é. Sim, sim. Sim, relativamente é. Ah, e o Gal, o Gal não joga um business? O Gal? Mas o Gal já tá... Tipo, ele é velho. Mas ele já tá... É. E já tá 12 horas, né? É. Enfia um cano e vai... Enfia e tira. Enfia o cano e tira. Enfia o cano e tira. Não, eu não faço isso, não. Ah, não. Você só enfia o cano. Né? Não, meu. Eu fiz... Aí, esse que enfia o cano... Mas é só uma enfiada que você fez, né? Não é aquele que machuca. Não, não é aquele que machuca. É o que enfia e dá uma girada. Com o Lizer. É, porque esse jogador é muito lindinho. Você sentiu como é que é na tua live? Quando você tá jogando? Na tua live. Você que é um meme total. Não, não. O pessoal já... Você quer que jogue... Você quer que... Que você jogue bem. Fica lá. Nossa. Horroroso. Você faz mais de um ano de live. Você vai ver agora que o cara descobriu que você é horroroso. Não é? Não. Não. Hoje em dia... Nossa, como o Lindy é ruim. Agora que ele descobriu. Lindy tá há três anos jogando. Deus da Rinha de Praça. Que bom. Eu vou comprar um que bom, velho. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Olho de Minha. Tô comendo. Calma. Tem um... Ah, não. 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 Sushi, não. Padaria. Nossa, essa padaria aqui é boa. É a melhor padaria. Eu sei. Você é louco. Você entra lá. Ah, essa... Esfirra. Meu amigo. Esfirra é bom? Vocês querem esfirra? Eu como esfirra. Você como esfirra? A olhinha. É essa de Minha? Tem ponta cabeça. Ruizona, tá ligado? Você viu, né? Você viu. Que só é ruim mesmo. É. Mas é que assim, se eu sou ruim, Minha, você é... É um ruim de boa, tá ligado? Ainda também é ruim, então. Você tem que começar a se preocupar nesse momento. Mas o negócio é a noção, Lindy. Lê falta a noção, Lindy. Noção do quê? Porque bala você tem. Eu tenho bala hoje em dia, né? É, noção de tudo. Noção de jogo, noção de granada, noção de mira, noção de... Noção de posicionamento. Não, 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 não. Ué. Aí já entrou o meme, já, velho. Não, falta essa noção. Noção de tudo. Noção de mapa, noção de posicionamento de pixel, noção de team play. Mas assim, você tá jogando bem, hein? Tá. Salve, Lima. Manda um salve pro Zika e pro Timba. É, amigão. Você sabia que Lima é a capital do Peru? Coincidência? Por que será que meu nome é Lima? Se falou X, mamou o chat. É por causa que, em compensação ao Liminha, ele tem operosão, né? Foi isso. Eu não senti o que eu fiz. Rapaz em greve, eu mudo no limbo. Quem tá dirigindo, acho que é o Tarantino. A vida não é leve. Queremos ser rico, eu devo ser maluco. Quero mais que isso, eu insisto nisso. Já que acredito, me acho esquisito. Mas fiz meu caminho, talvez arrogante. Se quiser explico como conseguir passar outro nível. Sempre altos e baixos é o que me destroem. Tchau, tchau.